Pra quem tá me conhecendo hoje, eu sou o PTJ, eu tenho outros canais aqui dentro do YouTube com milhões de inscritos, tem canais com 10 milhões de inscritos e também sou o idealizador e o criador do treinamento Viver de YouTube onde eu ensino todos os macetes pra você conquistar, pra você ter mais inscritos e mais views O link tá aqui na descrição O Igor, você tá falando talvez o ponto mais grave do momento político brasileiro Ele tava falando o Monarca em mudança do sistema A grande mudança de sistema que nós precisamos fazer no Brasil é trazer a democracia do século XXI pra substituir a democracia do século XIX que nós temos O que é isso? É democracia direta Opa! Qual é o sentido? Aí tu falou a língua dele Não, não, mas veja, qual é o sentido de você discutir imposto, financiamento das políticas e tal cercadinho em gabinete fechado em Brasília, onde o império é o lobby É o grupo de pressão, é o dinheiro Nossa, isso me dá tanto tédio Pensa então Mas só nós estamos nessa O mundo inteiro Assim, o mundo avançado A Escandinávia A Europa Todos, Estados Unidos Isso você vai com a votação Por que demora por ação nos Estados Unidos? Não é por causa do voto de presidente, não É porque junto com cada eleição Eles botam 50 assuntos pra tudo resolver Aí vamos lá Vocês daqui a pouco vão falar Quem é que decide nos Estados Unidos Droga, não sei o que e tal É o povo Aí vai ficar em lobby E não sei o que, o político fica ali O que é que eu faço? Eu firo a moral popular Eu transgrido as opiniões Mas faz o óbvio que é perguntar pro povo Pergunta pro povo E empodera o povo pra arcar com as consequências das suas decisões Tinha que ter um app da democracia Você abre um app assim Você quer ter um representante? Você clica e pum Ele tá representando você Aí todos os votos que ele fizer Conta o peso do teu voto Você não gostou? Instantaneamente você vai pum Aperta o botão Posso anotar essa sugestão? Essa aqui não está nesse livro Veja, é preciso garantir que a vontade do povo seja protegida Pelo sigilo Pra que ele não exercite essa vontade sob pressão Portanto Mas essa é uma puta de uma ideia O e-government A gente não tá usando a expressão em inglês É porque não tem uma ou outra Não tem ainda O e-government O e-government é exatamente isso Você não faz muito sentido Você abrir ou fechar uma empresa Com a quantidade de papel, de carimbo e de assinatura Que o Brasil exige dos cidadãos Porque isso é uma loucura A gente sabe bem É claro Todo mundo sabe bem Todo mundo sabe bem E por que que todo mundo sabe bem e continua assim? Por quê? Poder, meu irmão Poder E é um poder cartorial Que a gente herdou do século XVIII, século XVII Então é o seguinte Por que que eu não posso fazer Essa proposta eu tenho De eu faço um caderno Porque eu sei que o bombeiro tem que dar uma opinião Se o seu prédio aqui pode ter gente Se tá tudo organizado Eu tenho que ter uma opinião sobre a Da vigilância sanitária Se isso aqui tem Ok, então bombeiro, vigilante Tá bom Tá tudo isso aqui Então tá aqui um caderno Em que estão aqui as regras E você vai assinar Uma assinatura só Dizendo Declaro que conheço E pode nem ser um caderno É um aplicativo Declaro que conheço As exigências E estou Afirmando Sobre as penas da lei Que tô cumprindo E acabou Entregou Valer o Estado Ok, meu irmão 100% das pessoas Eu acredito O 1 Né Que falhar Ah, esse é que eu vou punir Então ele abre Vai funcionar E aí o Estado Vem depois atrás No tempo dele Com a lentidão de caga Do manco dele Talvez a gente tá checa Cumpriu mesmo Tá falando a verdade Parabéns, cidadão Vai-se embora E a maioria esmagadora Tá cumprindo Mas não Eu trato O trato sério Que é a maioria Como se fosse o O fraudador Mas isso é por quê? Porque tem por trás disso Uma mesa Um carimbo Uma dificuldade Pra eu vender facilidade Uma máfia do cartel, né? A máfia do papel Máfia do papel É, do papel A máfia do cartório É, do cartório É, do cartório É, mas é do cartel mesmo Acaba sendo, né? É, é É o cartel de cartórios Cartório, exato É E não tem como Só aprovar uma lei Acabar com o cartório Fazer um cartório digital Aquele dali Até tem, sabe? No mundo não existe mais isso Mas pensa no poder De um povo desse É poder grande É, imagino E como que eles exercem Esse poder? Eles têm políticos comprados? Tipo, eles adoram Para campanhas De muita gente? Do ponto de vista Que você está Você pode falar de comprado Do ponto de vista De onde eu estou Nem sempre é tão tosco Entendi, entendi Nem sempre Muitas vezes é pura e simplesmente Assim mesmo Mas Mas muitas vezes não é isso Não é o financiamento De campanha Mas assim, imagina Quando eu comecei na política Em 1982 Eu tinha 25 anos As pessoas Pobres, miseráveis Do interior De onde eu venho Eu nasci em Pindamonhangaba No interior de São Paulo E fui criado em Sobral No interior de Ceará As pessoas pediam Para a gente pagar Certidão de nascimento Que é um ato cartorário Que evidentemente Não pode ser pago Tem que ser gratuito Não faz nenhum sentido ser pago Eu não preciso apresentar O meu filho para ninguém Para o Estado Eu não preciso apresentar O meu filho para o Estado O Estado é que me mandou Apresentar o filho Senão ele não pode tirar A carteira de identidade Não pode tirar o dia de eleitor Não pode fazer um concurso Então, porra O Estado que honre isso Não vai me exigir E aí foi mudando Mas casamento Casamento é pago É pago Você paga no cartório E aí o cara Sabe Tá bom Eu faço Um desconto No interiorzão do Brasil Eu faço um desconto Para esse político aqui O cara que foi apresentado Percebe? Então é um pouco mais complexo É um Brasil Antigo Que tem Embaixo Desse Brasil Jovem Moderno Antenado no mundo Com as melhores práticas Mas é um Um eterno conflito E tem um problema Esse Brasil de baixo Sabe fazer política Esse Brasil de cima Tá desprezando a política É verdade E a política que resolve a parada Compreende? Sim No fato Eles são os detentores Do monopólio da força O Estado no caso Sim, sim O que a gente tem que fazer É mudar Quem não quer que mude Sabe que a gente quer mudar E quem teoricamente Seria beneficiado da mudança Nesse momento Tá descrente da mudança Descrente da linguagem da mudança Descrente da ferramenta da mudança É E se bastando na crítica Na denúncia Por isso que eu digo aqui Que pela primeira vez Na minha longa vida pública Eu acho que o Brasil está ameaçado De ser uma ex-nação Sabe o que é uma nação Não é um acampamento Todo mundo aqui Borando aqui em um lugar Falando a mesma língua E cada um se vira por si Não é isso uma nação Uma nação é um sentido De vivência comum A gente está pegando junto Para produzir um Um determinado destino Generoso Que todos possam partilhar deles E por isso vale a pena Eu gostaria de sentir isso Mas eu confesso que eu estou na Você tem toda razão O sentimento hoje De pertencimento Não tem mais É que a gente sente Que a gente está Que o Estado É uma relação parasital Com o cidadão Não parece que o Estado Está para me ajudar Parece que ele está Para me foder A todo momento Tipo Quando eu era jovem Eu Meus pais pagaram Escola pública Pagaram Escola particular Sempre Hospitais particulares Tipo O Estado nunca me ajudou Em nada E aí agora Que depois Por um milagre Eu comecei a ganhar dinheiro Eu tenho que Porra Pegar grande parte Da minha grana E dar para um cara Que nunca me ajudou Isso é devastador Você tem absoluta razão E assim O diagnóstico é esse E aqui no Brasil Tem um problema adicional É que quem normalmente Reflete sobre isso Criticamente E idealiza soluções Ainda que sofra muito Historicamente É a esquerda Não porque a esquerda Tem uma valoração Como eu acho Pela mera ética De ser solidário Eu me incomodo De ser feliz Se o meu Se o meu Comunitário Está numa situação De Está aí Agora o parceiro Eu não aguento ver Um frio desse Lá em Fortaleza É 28 graus O ano inteiro Mas pode ser Andar em São Paulo O lugar mais rico Da América Latina E ver essas Milhares de pessoas Com frio Dormindo nessa noite Aqui embaixo De viaduta Então É um sentido ético Superior Não pode ser bobo Não pode ser Calhorda Muito menos demagógico Mas qual é a percepção? É essa monarquia A sensação Da classe média brasileira É que ela paga dobrado Para viver E que o Estado É um inimigo E aí a notícia De uma esquerda Conservadora Que teve oportunidades Por anos a fio E fracassou Em mexer Nesse sistema Deixou o Brasil Nesse 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 curto-circuito Bugou É Aí ó O jogo bugou Eu vejo o lugar Dizendo Bugou O jogo bugou Chegou no limite E agora fazemos o que? O que que está acontecendo? Os caras estão apostando Do outro lado Eu exacerbo a minha Sobrevivência individualista E mando o coletivo a merda Certo? Eu não estou falando um palavrão Estou dizendo como é que as pessoas Se expressam Ou eu Tu não quer falar palavrão Porque ela não deixou? É isso? Ela fiscaliza Não, não Mas a palavra M Não é palavrão É só para dar uma indicação Do sentimento que eu conheço Eu não sou um teórico Eu escrevo livros Mas a minha experiência É na rua É na favela Percebe? Eu ganhei O prêmio mundial De combate à mortalidade infantil Por uma política Que nós fizemos no Ceará Começou com o meu antecessor Tasso Gereissati Que foi muita gente Pegando junto Ninguém faz nada sério Sozinho Mas quem foi receber Em nome do povo do Ceará Fui eu No plenário das Nações Unidas Ah, né? Porra Ali Eu estou com essa foto Só eu tenho esse título E tal Morre, né? Se morda de inveja Qual que é o nome do título mesmo? O prêmio se chama Morris Pater Morris Pater É da Unicef Que anotou no Ceará A melhor experiência De combate à mortalidade infantil No mundo Naquele período E qual que é a mágica do Ceará Então que vocês conseguem Ter uma Mas é um pouco A minha crença E eu cito o Ceará Com muito medo Das pessoas Amanhã vão lá no Ceará Um estado muito pobre Cheio de contradições Com todos os problemas Que o Brasil tem Apenas lá A política Tomou uma centralidade E há um projeto Sendo executado E tem resultados Concretos Pode discutir comigo Em qualquer ângulo Que você Economia Emprego Renda A cidade de Fortaleza Passou a ser o maior PIB Dentre as capitais do Nordeste Imagina Passamos Salvador e Recife Se não estava no nosso universo De sonhos Há 25 anos atrás E estamos indo Porque essa é a questão O exemplo Então a ideia E o exemplo É que pode adquirir uma militância E é por esse conjunto de valores Que eu estou me movimentando Então Diante disso O que fazer? Ora Eu não posso abordar a população Com um sonho populista Demagógico Mentiroso Superficial Porque eu sou muito esperto E isso é infelizmente A realidade média Dos políticos brasileiros E sei que há uma dificuldade enorme Na maioria da população De entender mesmo Essas tramas De dinheiro De imposto Até porque é complexo Para caralho Menos do que supõe Veja bem Se você for ver a lei Ler a lei A lei é feita para ser Essa é de propósito É então Mas não precisa ser assim Não precisa Tinha que ter uma lei Assim Todas as leis Devem ser escritas De forma que uma criança De 10 anos Consiga ler Uma lei Uma lei universal Assim Eu Toda ato de posse Que tomei Eu fiz uma coisa Nessa direção Mas essa é melhor ainda Eu botei lá Todos os atos Foi o único ato Que eu pratiquei No primeiro dia De ser prefeito Primeiro dia de ser governador Primeiro dia de ser ministro Todos os atos Que eu for assinar Estarão obrigatoriamente Sendo Só serão válidos Se estiverem motivados O que é que eu queria Eu queria que assim Cada lei que eu dissesse Cada regra Eu dizia Eu tenho que dizer Por isso Por isso Por isso Motivação É um pouco Essa direção Ainda que o capítulo A lei O artigo Sejam assuntos Dos profissionais Do direito Mas a população Tem direito De saber Por que Que aquela lei Está sendo feita Em nome de qual Interesse Em nome de qual Objetivo Coletivo Senão Está aí É um mundo Oficial Naquela direção E um mundo real Na outra Vamos sair Da classe média Sofrida Onde você Deu um depoimento Absolutamente Irrespondível E vamos subir o morro Vamos para a favela Meu irmão Esse cara se fode Para caralho Principalmente Na minha opinião De burro No imposto Sobre consumo Tu sabe Quanto paga Um pré-pago Numa ligação Do povão Não De imposto 40% Caralho Todo mundo Acho que todos Os políticos Conseguem concordar Que o imposto Sobre o consumo É o que fode O pobre Todos os políticos Só eu denuncio isso Mas é que não é óbvio Mas é óbvio E tem as boas práticas Internacionais O imposto Sobre consumo Ele tem um defeito Mortal Que é o seguinte Eu ganho um milhão E pago 25% Na Vamos dizer Na comida Na comida No restaurante O cara ganha mil E paga 25% Isso é de uma Perversidade Absoluta Então a tributação Moderna E aí de novo Dá pra explicar Mas por que Que os políticos Preferem Por que Porque de novo Aposta na ignorância Das pessoas Então quem é que sabia Quando eu acabei de falar Aqui que você Não pré-pago Quando faz a ligação 40% Eu não sabia Ninguém sabe E eu uso pré-pago Vou parar Não Mas se for pro pós-pago É a mesma coisa É a mesma coisa Mas tu chegou em casa Tá cansado Vai ligar o videogame Vai ligar a televisão Lá tomar quase 40% De imposto Na energia A energia é absurda No Brasil Tudo tributação indireta Do consumo Aí tu vai botar gasolina No teu carro Tributação do consumo Aí quando tu vai Pro imposto de renda Ou O imposto sobre lucros E dividendos Então veja lá Tudo bem Uma empresa É um organismo Muito importante Pra comunidade Nós precisamos aprender Isso E dar valor a isso Então uma empresa No mundo inteiro Não tem esse nepotismo capitalista A empresa é quase Um pertencimento coletivo Não é socialismo Mas assim O mundo inteiro Protege as suas empresas Os americanos Na fraude de 2008 Mandaram um bocado De gente pra cadeia E salvaram as empresas Só no Brasil Destruíram as empresas Todas A pretexto De que os caras Que estavam lá Cometeram corrupção E aí mataram lá Quem comode corrupção É pessoa jurídica Pessoa física Pessoa jurídica Não comete corrupção É Mas é que também Ficou a mão As empresas Que tiraram a mão Das pessoas Isso Que é o pior Que é o pior Que é a impunidade E destruir as empresas